Olá, como vai? Você sabia que estudos feitos pela Polícia Rodoviária Federal indicam que as principais ocorrências de acidentes envolvendo veículos grandes acontecem no período da noite com condutores suspeitos de terem usado substâncias psicoativas? Por causa disso, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, decidiu tornar obrigatório o exame toxicológico para motoristas profissionais das categorias C, D e E. A resolução entra em vigor a partir de janeiro de 2014. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Roberto Craveiro Rodrigues, coordenador Geral de Informatização e Estatística do DENATRAN. Obrigada por ter vindo, foi um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite. Todar obrigatório o exame toxicológico, Craveiro, vai realmente ajudar a diminuir a quantidade de acidentes no trânsito? Sim, com certeza. O CONTRAN vem adotando ao longo dos anos medidas para mitigar, para enfrentar esse problema, essa calamidade que há de 43 mil mortos ao ano no Brasil em acidente de trânsito. Um número absurdo que não pode continuar a ser tratado como um dado estatístico. Tem que começar a ser enfrentado como perda de vidas. Medidas que mudam o nosso comportamento no cotidiano, só para citar alguns, o uso do cinto de segurança, o combate ao uso da bebida, também que sofreu algumas críticas no início, mas se mostrou muito impactante, com resultados muito positivos. Já nesse próximo ano, a adoção da obrigatoriedade do ABS e do airbag, e esta medida agora, são ações que no conjunto buscam mitigar essa tragédia que assola o país. Craveiro, me explica uma coisa. Por exemplo, o exame que você faz quando você bebe, você aspira e através daquele exame você tem a quantidade de álcool no seu sangue. É uma coisa específica para aquela situação. Esse exame agora, toxicológico, ele vai indicar o quê? Ele indica uma questão comportamental. O exame que é feito do álcool, assim como o exame que é feito também do uso de drogas na fiscalização, que está contemplado na resolução 267, ele diz, inclusive, que não é necessário o uso do bafômetro, chamado popularmente como bafômetro, para a identificação do uso de álcool. O comportamento, a identificação de alguns fatores, possibilita identificar se está sobre efeito de álcool e de drogas. Então, a questão da fiscalização não é apenas do álcool, é também das drogas. Esse exame, ele busca uma outra abordagem, a identificação de comportamentos de risco. Quem faz uso de drogas, e vamos lembrar que esse exame, ele pega uma gama de drogas enorme, cocaína, maconha, anfetamina, ópio, crack e diversos outros, em geral, não são utilizados esporadicamente. Eles abordam uma propensão, uma característica. Quem faz uso de uma vez, faz uso de mais vezes. Ele pega três meses de uso de qualquer tipo de substância. Então, isso aponta um comportamento incompatível com a demanda que é feita a essa pessoa, que precisa ter um reflexo muito mais apurado do que qualquer outra pessoa que trabalha em outra atividade. Reflexos muito mais instantâneos e uma atenção muito maior no exercício da profissão. Além do álcool, por exemplo, Craveiro, a gente escuta muito nas entrevistas, a gente vê muito em entrevistas, caminhoneiros, por exemplo, eles tomam algum tipo de líquido que deixa a pessoa acordada para que ele possa percorrer um percurso durante a noite, né? E sem sentir sono. Quais as consequências disso? E essa substância, por exemplo, é identificada neste exame? Com certeza. Essa é uma das substâncias que são identificadas, o uso delas. É chamado popularmente rebite. Ele faz uso e ele se mantém acordado. Só que isso traz outros efeitos colaterais no processo de atenção e de reação desse motorista, sem contar que ele pode ter um efeito, de repente, a essa pessoa desligar, né? Então, tem um... ou seja, é um comportamento de risco. E são geralmente situações provocadas por jornadas extenuantes, situações em que o profissional é submetido a condições muitas vezes até desumanas de trabalho. Isso é uma questão que tem que ser enfrentada e tem sido enfrentada, inclusive, na legislação atual, na regulamentação, inclusive, da profissão de caminhoneiro. E como é que, por exemplo, é feito esse exame, né? Esse exame vai ser obrigatório a partir de 2014. Como é que ele é feito? A mostragem de sangue? Não, esse exame é feito sob queratina. Fio, pelo, cabelo, né? Ou unha. E ele possibilita exatamente fazer essa identificação do histórico. Qualquer consumo de drogas no período de três meses vai ser identificado que tipo de droga e é feita uma quantificação dessa droga. Isso é importante também ficar claro que não é o fato da pessoa ter sido exposta a uma droga que está impedindo essa pessoa de se habilitar ou de renovar a sua habilitação. A pessoa pode ter sido exposta a uma droga, por exemplo, num processo cirúrgico. Essa pessoa vai levar o seu comprovante de que fez a cirurgia, de que foi submetida àquele tipo de medicamento, porque a palavra final é do médico. Não é o exame que aprova ou reprova a pessoa. O médico, ao analisar o exame, ele vai dizer se a pessoa é apta ou não. Então, o exame em si, ele é entregue para a pessoa. Esta pessoa leva ao médico, ele analisa e vai dizer se a pessoa é apta ou não. Não é uma... nós temos um cuidado enorme de preservação da individualidade, do direito da pessoa ao sigilo da informação. Então, é entregue a ela, ela que leva ao médico, ela que explica ao médico e dá toda a justificativa sobre o uso, sobre a exposição, inclusive de uma forma lícita de um componente que estava no remédio e que é detectado ali. Então, também tem esse cuidado. É um exame realmente eficaz? Você consegue realmente determinar tudo o que a pessoa usou ali? Sim. Nós nos apropriamos do exame que é hoje utilizado no Brasil por todas as polícias, que é utilizado, por exemplo, pelas companhias aéreas. Esses são exames que são rotineiramente utilizados nessas situações e já comprovadamente identificado a eficácia. E realmente existe, existe um percentual, uma pesquisa a respeito, se motoristas que usam carteira CD e E, que normalmente dirigem ônibus, caminhões, se eles fazem uso dessas substâncias? Estudos feitos. Você citou ainda há pouco um caso da Polícia Rodoviária Federal. Eles fizeram um teste, algum tempo atrás, voluntário. convidaram algumas pessoas voluntariamente a se submeter ao exame, não foram identificadas as pessoas, foi apenas codificado e descobriram um em cada três motoristas com algum tipo de substância no organismo. Isso no exame que detecta apenas alguns dias de uso. Estudo semelhante feito pelo Ministério Público do Trabalho, se não me falha a memória, Mato Grosso, identificou um percentual muito próximo disso, também algo em torno de 30%. Então, isso é um fato, é um fato que vem provocando perdas de vidas ao longo desses anos. E em que momento esses exames vão ser realizados? Eles começam agora a partir de janeiro, mas vai haver uma campanha para isso, ou isso será esporádico? Como é que vai ser? A resolução passa a vigorar a partir de janeiro, mas o exame passa a ser exigido a partir de julho do próximo ano. Então, a partir de julho, as renovações e emissões de habilitação nas categorias CDE vai ser exigido o exame. Exatamente para isso. Exatamente para que seja dada a possibilidade de ampla divulgação, para que as pessoas que tenham efetivamente necessidade de buscar ajuda para o tratamento, para combater essa situação, para que possam fazê-lo. Então, nós temos um período de seis meses para dar divulgação, para poder fazer uma ampla campanha educativa e para que possamos também dar ciência plena com relação a isso. Também para estruturar o processo, para que ele possa ser bem estruturado e funcionar eficazmente. Craveiro, por exemplo, a minha carta de motorista, eu moro numa cidade no interior do Piauí. Tirei a minha carteira de motorista lá e vou renová-la. Vai existir ali laboratório para fazer esse exame ou eu vou ter que me locomover e ir para outro lugar? Como é que vai funcionar? Os laboratórios, eles têm clínicas credenciadas para poder fazer a coleta. Analogamente, podemos citar o caso hoje dos exames de habilitação. Nós temos clínicas espalhadas, credenciadas aos DETRANS em todo o país. Elas poderão fazer a coleta e enviar os laboratórios que efetivamente fazem o exame. Então, não é necessário deslocamento para nenhuma outra cidade para fazer especificamente esse exame. Ele se dá nos mesmos modelos que se faz hoje a renovação da habilitação. Então, ou seja, em qualquer laboratório do país vai poder estar fazendo os exames? Em qualquer clínica credenciada de coleta, porque são sete laboratórios que existem capazes no país para fazer a recepção e a elaboração desse laudo, desse exame. Então, para eles estão remetidos. Então, a capilaridade das clínicas que fazem a coleta é que fazem isso. Por exemplo, do exame de sangue, nós fazemos a coleta de sangue em clínicas que fazem essa coleta, remetem a laboratórios que fazem de uma forma central esses exames. Não difere muito disso. E o tempo, por exemplo, de devolução? Fiz o exame, foi coletado, foi para o laboratório e em quanto tempo ele retorna? Nesse momento, a estimativa total entre a coleta, remessa, envio, retorno, para garantir, especialmente garantir esse sigilo, ou seja, para que não seja uma informação simplesmente trafegada de forma descuidada, é de 15 dias. 15 dias. E no caso, por exemplo, do exame da positivo, o que acontece com o motorista? Como o exame é entregue à pessoa, é ela que decide o que ela vai fazer dali em diante. Ou seja, a CNH não é renovada se der um laudo de que a pessoa tem uso de drogas, mas é entregue para ela. Ela pode adiar, buscar o tratamento daqui a alguns meses, buscar... Fazer um outro exame. Um outro exame e uma outra... E quando ela estiver em condições de fazer esse processo de habilitação, ou efetivamente ela será reprovada se foi identificado o uso de substâncias tóxicas ilicitamente. Aí ela deixa de trabalhar. Ela não pode mais dirigir. Ela não tem a sua habilitação renovada. Se ela vai voltar ou não, vai depender das ações que ela tome para se adequar e ter condições de executar a profissão. O que não é possível é uma pessoa que não tenha condições físicas. Nesse caso, vamos lembrar, nós estamos tratando de uma doença, que essa pessoa primeiro tem que se tratar para depois poder fazer isso. Não é possível expor a vida dela de terceiros ao risco. Mas existe então o sigilo. Só ela recebe esse resultado. O sigilo é uma preocupação total da nossa parte. Isso eu acho que é uma questão que tem que ficar muito clara. O Estado, o Denatran, ou qualquer, ou o Detran, não recebe o resultado do exame. Quem recebe é o motorista. Quem recebe é o motorista, que entrega a um médico, que emite um laudo. Esse laudo diz a pessoa é apta ou não. É isso exatamente. Então, há um respeito total à privacidade e ao direito dessa pessoa. E para o motorista que estiver nos assistindo, para a família dele neste momento, quem é que vai pagar esse exame? Todo o processo de habilitação é de responsabilidade da pessoa que faz a habilitação. Seja o motorista da categoria A, B, C, D e E. Em alguns casos, existem empresas na relação profissional que assumem isso. Mas isso é uma relação muito direta do empregador e empregado. No geral, o custo é assumido sempre pelo motorista. Pelo motorista. Craveiro, e, por exemplo, se eu não cumprir a regra, eu não for lá, não fizer o exame? Ou seja, o que acontece comigo? A mesma coisa que acontece com quem não cumpre a regra hoje para a renovação da CNH. Se eu não vou lá e não me submeto, por exemplo, ao exame médico que é exigido na renovação, eu não renovo a CNH. Então, essa é apenas uma das etapas desse processo de habilitação. Se eu estou buscando uma primeira habilitação e não me submeto à formação no CFC, se eu não faço a prova, se eu deixo de cumprir qualquer etapa, eu não me habilito. É a mesma situação. Se não cumprir essa etapa, não há habilitação. E você já tem uma estimativa, por exemplo, do que vocês esperam em termos de números com a implementação deste exame? É muito difícil estimar isso. Os números são muito... Essas estimativas, por exemplo, que eu falei desses trabalhos, foram amostragens feitas. Então, é difícil você estimar em percentuais que tantos por cento vai ter redução com relação a... Nós esperamos uma redução significativa nos acidentes. Mas é precipitado fazer uma previsão nesse momento com relação a isso. Por falta de parâmetros mais objetivos que nos possibilitem isso. Pode-se citar situações que foram feitas em outros países, situações que foram feitas em empresas que adotaram processos de combate ao uso de drogas, de fiscalização mais apurada, em que houve uma redução quase a zero, mas num universo muito menor. Num universo muito menor, como eu estou citando. Nós estamos falando aqui de todo o processo de habilitação de profissionais no país. Esses casos que eu citei são casos específicos montados em frotas, embora frotas grandes. E a redução nesses locais foi muito significativa. A tendência foi chegar a zero, próximo de zero nessas empresas. Craveiro, obrigada pela entrevista e realmente um ótimo trabalho para vocês. Obrigado, agradeço o convite. E qualquer esclarecimento que se torne necessário, estamos à disposição. E outras informações na página do Denatran. E é claro, para rever essa entrevista é só acessar o nosso endereço no YouTube. A gente se vê. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Amém.